Oh Snap, sejam bem-vindos ao Guia Mensal de onde gastar o seu ouro e o seu dinheiro durante o mês de outubro no Marvel Snap. E esse mês nós temos ofertas incríveis, muito diferente do mês de agosto e o mês de setembro, onde a maioria das ofertas era muito fracas ou muito cara. Esse mês nós temos boas ofertas para todos os tipos de jogadores, para quem não gasta nada, para quem gasta pouco e para quem gasta muito. Então se liga nas dicas e snap o like e vem comigo para começar esse vídeo. E se você quiser comprar ouro ou paste a temporada no Marvel Snap, o lugar que você procura é o reidoscoins.com.br. Com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo, eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá, fica a dica. Bom gente, vamos começar então com o bundle da Magic. Mas antes da gente falar dos bundos, é importante lembrar como que funciona a data. Defesa o fuso horário, às vezes, em vez de ser aqui no dia 2, pode acabar sendo no dia 3. Então se o bundle não aparecer aqui no dia 2, não se preocupe que ele vai aparecer um bundle depois, um dia depois, porque justamente tem essa questão do fuso do site, beleza? Mas aqui você vê também em vermelho quanto tempo falta. Então se você quiser acessar o site do Snap Fan, que é o site que eu estou vendo tudo isso aqui, você consegue ver com tranquilidade quantas horas, minutos ou até segundos falta para vir o bundle, beleza? Dito isso, vamos começar com essa primeira oferta aqui de 15 dólares. Lembrando que o dólar é multiplicado por 5 aqui nesse jogo ainda. Então a gente tem uma oferta aqui de 15 vezes 5 dá 75 reais. Só que 75 reais pela variante Midnight Suns da Magic, que está simplesmente sensacional. Essa variante aqui está muito bonita. E ao mesmo tempo nós vemos aí também 750 créditos e 1.500 de ouro. Essa não é das melhores ofertas que nós vamos ter no mês, mas ainda assim é uma ótima oferta para você que vai querer gastar um pouco de grana. 75 reais é um pouco mais que o passe, vai te dar uma conversão legal de ouro, vai te dar uns créditos bacanas também. Se você for comparar com o quanto você gastaria na loja do Marvel Snap normalmente, essa é sim uma boa oferta para você pegar. Agora eu sei que muita gente às vezes está mais focada nas ofertas por ouro, não tanto nas ofertas em dinheiro. Então essa é uma oferta mais direcionada para aquela galera que gasta dinheiro no jogo, mas que também não quer gastar muito naqueles bandos de 300 ou 500 reais que muitas vezes vem. Essa pode sim ser uma ótima oferta para você comprar. Eu cogito comprar ela por não ser tão cara assim. A gente vê que até os percentuais são realmente muito favoráveis. E o skin da Magic é uma carta incrível. E eles estão lançando essa série Midnight Suns, vai ter várias cartas aí que vão estar tendo esse estilo de variante. Então se você quiser colecionar, você vai ter que pegar essa, beleza? Vamos para a próxima oferta aqui então. Nós temos a clássica Terça das Fichas, né gente? A Terça das Fichas é um bando hoje em dia defasado. Ele era o melhor bando do jogo, eu sempre comento para vocês aqui. Essa oferta não vale a pena, salvo raríssimas exceções. No caso, por exemplo, de repente, de você realmente, nossa Venom, preciso das fichas para pegar uma carta que está na minha loja há muito tempo. Não tem nenhum bando com fichas vindo, sou precoce, não aguento mais esperar, quero gastar meu ouro. Certo, beleza. Se for para você pegar uma carta ou conseguir alguma coisa muito importante, gasta e pega. Mas eu não recomendo, porque essa conversão não é muito positiva. Realmente você vai estar gastando seu ouro. E se você ficar pegando ofertas medianas como essa, você nunca vai conseguir pegar boas ofertas de verdade. Então, Terça das Fichas, acho que a última Terça das Fichas que eu peguei foi tipo em julho, para você ter ideia. Já vamos para o nosso terceiro mês aí sem Terça das Fichas, não recomendo para ninguém, beleza? Mas depois nós temos aqui então uma novidade para esse mês de outubro, que é o Bando Misterioso de Ouro. Eu não sei de que tem de mistério nisso aqui, afinal de contas, só porque outubro é Halloween, beleza. Mas não tem nada de misterioso. É 10 dólares por 700 de ouro. E essa oferta, ela literalmente não faz sentido. Tipo, você vê que a conversão está até tipo ruim aqui, tá ligado? Se você quer comprar isso aqui, compra 700 de ouro na loja seco, tá ligado? Que vai ser tipo a mesma coisa. Então não faz sentido essa oferta. É só tipo, realmente eu não entendi por que isso sequer está aqui. Mas depois nós temos aí o grande astro desse mês de outubro, que é o Bando do Mobius. E muitos de vocês perguntam para mim, vê, não vale a pena o Bando do Mobius? Quando que vai chegar e tal? Ele está aqui, vai chegar nesse dia 5 de outubro, dia 11. Ele é o grande astro desse mês. Um Bando é caro. Porém, eu falei para vocês economizar o seu ouro nos outros meses. É acessível a todos os jogadores por ele justamente ser por ouro. Então esse Bando aqui, ele vai te dar 10 mil créditos. Ele vai te dar também a Pool 4 do Mobius com uma excelente variante, que é ele, no Jetski. Para quem assistiu o seriado do Loki, pegou a referência. Se você não assistiu, eu não vou dar spoiler aqui no vídeo. Fica a dica para você assistir a série, que é incrível. Mas, ao mesmo tempo, esse Bando, ele é extremamente importante de ser pego. Porém, existem alternativas se você não tem o ouro, se você não tem agora. Ou até mesmo se você já tem Mobius, esse Bando perde bastante do seu valor. Fato é que 10 mil créditos é uma incrível quantia para você ter. Porque você consegue ganhar outras coisas com esses créditos. Você amplia o seu nível de coleção. Isso significa que você vai ganhar aproximadamente quase duas caixas roxas. Você vai estar ganhando também, mais ou menos, umas 400 fichas, gastando esses créditos e subindo o seu nível de coleção. Então, tem bastante ficha que você vai estar pegando aí também. E, ao mesmo tempo, você ganha uma carta de Pool 4, que é o Mobius. Então, se você não pegou ele por ficha, se você não pegou ele por caixa roxa, esse Bando, que chega apenas 10 dias depois do lançamento da carta, é incrível. E, no momento que você está vendo esse vídeo, já não faltam mais tantos dias assim, de repente, certo? Ou, claro, você já pode até ter passado alguns dias e, tipo, nossa, esse Bando está disponível, eu quero pegar ele na loja. Sim, vale a pena. Mas, eu recomendo você pegar esse Bando obrigatoriamente, se você ainda não tem o Mobius, certo? Se você tem o Mobius, pegou ele já por ficha, pegou ele por caixa, esse Bando é passável, porque tem outras muito boas ofertas que você pode acabar escolhendo mais pra frente, tanto nesse mês de outubro, quanto também no mês de novembro, que vai estar vindo. E, é claro, tem sempre Natal aí também, que promete grandes ofertas no final de ano. Então, se você já tem Mobius, eu acho que esse Bando é passável. Ele não é extraordinário, ele só é muito bom se, de fato, você não tem o Mobius, certo? Mas, ele é a grande estrela aqui desse mesmo Bando mais falado, eu realmente recomendo que vocês peguem essa oferta, porque é muito boa. Agora, nós temos aí também a variante da Enchantress aqui, da Sylvie, né? Que é muito bacana, legal. Agora, próximo que nós temos aqui, esses Boosters Packs. Eu não vou me estender nisso aqui, porque é uma absoluta, total desgraça. Eu não sei como que eles ainda não bufaram isso aqui, inclusive. Custando 300 de ouro, você ganha uma miséria de créditos e alguns Orbs amplificadores. E isso aqui é terrível, sabe? Tipo, por que gastar dinheiro com isso aqui? É, literalmente, pegar uma nota e rasgar o dinheiro, sabe? Você tá jogando fora o seu dinheiro. Então, não gaste soro com isso aqui, em hipótese alguma, jamais. Agora, nós temos aqui o Bando 2.0 do Mistério, né? Que vai ser por 15 dólares, você ganha 1.000 de ouro e 500 créditos. Mais uma vez, eu não acho que vale a pena. Porque, se a gente for ver, isso aqui é o mesmo preço do Bando da Magic, que a gente viu ali em cima, antes de 15 dólares também. E você não tá ganhando a variante da Magic, tá ganhando menos ouro, tá ganhando menos crédito, então... O que você tá fazendo da sua vida, comprando isso aqui, entendeu? Não faz sentido nenhum. Pega o Bando da Magic e esquece essa desgraça. Depois, nós temos aqui outra oferta, baterias não inclusas, 10 dólares. E vai ser um Bando do Arnizola. E ele vai estar com uma variante do Game Boy aqui. Inclusive, eu achei sensacional essa variante. Sem dúvidas, a melhor dele no jogo. Muito legal. E ela vai te dar aí também 600 de ouro e 700 créditos. Então, assim, pra ser sincero, é um Bando que, na minha opinião, vale a pena. Pra você que gasta um pouquinho de dinheiro, pra você que gosta do Zola, né? Tipo, 600 de ouro aí, tipo, mais os créditos. Tá valendo esse preço por uma bela variante. Acaba não sendo tão caro. Eu acho engraçado que a gente, né? Eu pareço o Coringa falando aqui, tipo, Nossa, não é tão caro. É o preço do passe, velho. É o preço do passe do mês. Mas, mesmo assim, né? As coisas nesse jogo são bem caras. Todas elas são completamente opcionais. Não precisa desse tipo de oferta. Mas, ao mesmo tempo, tipo, válido. Comparado com o restante do preço que eles cobram. Se torna uma oferta barata, certo? Então, se você gosta do Zola e quer comprar, beleza. Mas não é uma oferta também obrigatória. Tipo, ah, é o fim da vida se eu não comprar. Agora, depois, nós temos aqui outras três das fichas. Como eu falei, skip esse negócio. Nem pensa. Depois, nós temos aqui, então, o obrigatório, Obrigatório Bando Zumbi. E esse aqui vai ser uma oferta de Halloween, né? Nós temos aí, então, a Garota Esquilo. Que tá com uma excelente variante. Inclusive, essa variante já foi confirmada Que os esquilinhos vão se tornar zumbis também. Tá? A primeira variante aí que vai tá mudando os tokens Das outras cartas. Então, essa variante vai ser bem legal, bem especial. E nós temos aí também a variante zumbi do Blue Marvel, né? Que também tá bem bacana. Porém, esse bando, ele tá custando 3.200 de ouro. E ele te oferece 4.000 créditos. E nada mais. Então, a gente vê que, em termos de conversão de valor, Ele não tá te oferecendo nada que preste. Certo? Então, se você pagar esse ouro lá na loja, Tipo, pelas variantes, assim, É uma oferta mediana. E eu já falei pra vocês, Parem de ficar investindo o ouro e o dinheiro de vocês Nessas ofertas medianas. Isso fica tentador. É você pegar essa oferta, Porque, tipo, ah, não é tão caro, É o ouro que eu tenho. Mas se você ficar sempre gastando o ouro que você tem, Você nunca vai pegar as melhores ofertas. E isso é exatamente isso que eles querem. Eles querem que você pegue esse bando. E se você cair, Cai na armadilha deles. Porque depois você não vai conseguir pegar ofertas melhores. Então, não recomendo que vocês peguem esse bando. Por mais legal que sejam as skins. Certo? É furada, gente. Agora, seguindo em frente, Nós temos aqui outro booster pack. Não vou falar sobre isso. Já falamos. Depois tem esse bando misterioso aqui, Mais uma vez. Que em vez de vir ouro, Agora vem a variante. E é aquele negócio, né? Você quer pagar 25 reais de uma pixel misteriosa? Eu já fiz a pergunta pra vocês, né? Eu pergunto 2 reais a uma pixel misteriosa. E vocês, tipo, preferem os 2 reais. Então, imagina 25 reais a uma pixel misteriosa. Porque essa variante aqui sempre vem pixel, praticamente. Os créditos também não são necessários. Você vai estar gastando dinheiro à toa. Não recomendo. Agora, depois, nós temos outra oferta aqui. Que é a Coloque Isso Numa Caixa. Que é uma oferta mais de Halloween também, né? O Aramena ali está fantasiado. Custa 10 dólares. Ela vai te dar 700 fichas e 200 de ouro. Agora, é legal justamente porque 10 dólares por uma variante Acaba não sendo um preço tão caro. É um preço meio padrão. Então, eles estão te dando aí 700 fichas e 200 ouro. É razoável. A gente vê que o percentual aqui acaba sendo positivo, né? Mas, ao mesmo tempo, não é dos bundles mais necessários do mundo. O Aramena tem várias skins muito boas. E, tipo, não tem necessidade nenhuma Que você saia gastando 50 reais nessa oferta aqui. Apesar dela ser legal. Como eu falei, se for pra gastar dinheiro Compre aquele bundle da Magic que vai te dar muito mais ouro. Vai ser muito mais interessante. Apesar de, claro, essa oferta aqui te dar 700 fichas. 700 fichas é muita coisa. Hoje em dia, pra um bando barato como esse. Então, tá te dando aí realmente recursos legais. Mas não te dá crédito e o ganho de ouro é pouquinho, né? Então, vai de você aí. Eu preferia comprar o bando da Magic, pra ser sincero, beleza? Então, porque a gente não pode só levar em consideração também as fichas, né? E sim, tipo, crédito que avança o seu nível de coleção. E o outro vem muito mais ouro. O legal de ouro é que você consegue converter em outras ofertas que você precisa gastar menos dinheiro depois, certo? Então, aqui temos mais uma terça das fichas, que não é interessante. E aqui nós temos o bundle, a melhor oferta do mês, gente. Essa aqui é obrigatória pra todos os jogadores. Não me importa como você vai fazer pra ter essa oferta aqui, gente. É um ano de aniversário do Marvel Snap, do lançamento dele. E eles vão estar te dando mil de ouro por cinco dólares. Isso aqui é uma oferta que multiplica por três o valor. Então, isso aqui é literalmente insano, gente. Não importa se você vai pedir pro namorado, pra namorada, pro pai, pro primo, pro vizinho, pro seu cachorro, pro seu gato. Cara, não importa como você vai fazer pra conseguir essa oferta, mas você vai ter que dar um jeito. São 25 reais. Pede dia das crianças, aniversário antecipado, Natal, não sei. Mas não perde essa oferta. É raro eles darem uma conversão tão boa. E como eu falei, vai ter ouro. E ouro você consegue converter em outras ofertas depois. Você pega outras ofertas boas da loja, certo? Então, vale muito a pena. É um presentão que eles estão dando aqui bem legal. E, é claro, eles colocam ali também um título, né? Tipo, esse site de encontro, esse aplicativo de encontro é um saco. Eu não sei como é que vai ser a tradução que eles vão colocar, mas é mais ou menos isso aí. Então, é interessante a escolha de título que eles botaram. Mas essa aqui e a oferta do Mob, gente, essa aqui não pode perder, certo? É a melhor oferta do mês e é mais em conta também. E aqui, gente, o Venom do futuro vai ter que intervir no Venom do passado, de quando eu já tinha gravado esse vídeo. Porque esse bundle, ele ficou ainda melhor. Ele acabou sendo atualizado com essa bela variante e kit inteiro do Deadpool. Antes, a gente tinha apenas os mil de ouro, como vocês viram ali inicialmente. Mas, com a chegada da nova temporada aí de outubro, que eu já tinha gravado esse vídeo um pouquinho antes, nós temos aí, então, a confirmação de como vai ser esse bundle. Ele vai ser ainda melhor. Ele vai ter aí o Deadpool Arcade Variant, então. Vai ter também vários boosters dele. Vai ter o avatar e, claro, o título e o ouro se mantém. Então, o valor desse bundle acabou, ficou ainda melhor. Se você tinha alguma dúvida sobre pegar essa oferta, agora você tem a certeza de que realmente vale a pena. Agora, depois, nós temos aqui a variante de outubro 4, como eu falei. Não vale a pena isso aqui, tá? Mil de ouro, por exemplo. Você vai dizer, nossa, eu comprei mil de ouro. Aí você vê que no dia 17 vai chegar a oferta lá de mil de ouro. Dia 18, uma oferta que custa mil de ouro. Hum, parece que eles querem comer o seu ouro com ofertas medianas. Você vai cair no bait? Só vai cair no bait e perder ouro quem não assiste os meus vídeos. Então, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre as notificações. Mas, depois, nós temos aqui Booster Pack, que é, tipo, péssimo, não queremos. Temos aí a Terça das Fichas também. Não, Terça das Fichas não, nem isso aqui. Isso aqui é mais uma oferta misteriosa de outubro, que é uma péssima ideia. Também não vale a pena. Já estamos chegando no próximo dos dias 20, né? Então, final do mês. E aqui nós temos Clever Girl, né? O bundle de 20 dólares da Moon Girl, que vem aí com mil fichas, mil créditos e 350 de ouro. Mais uma vez, não recomendo muito, para ser sincero, em termos de dinheiro gasto, você vê que aquela oferta da Magic por 15 dólares ainda continua sendo mais interessante, certo? Porque ela te dá ouro que você consegue converter para outros lugares, bastante ouro, né? Te dá uma skin também de uma carta muito show. O Moon Girl aí já tem um bilhão de skins, de bandos, e também é uma carta que não participa muito do meta hoje em dia. Então, mil fichas acaba sendo bem legal, mil créditos também acaba sendo bem legal. Não é uma oferta ruim, mas vem pouco ouro. Normalmente, você gasta dinheiro para querer ouro, para poder converter para outras ofertas e ainda ganhar alguns outros benefícios, certo? Então, fica a seu critério. Não é uma oferta muito incrível, também não é uma oferta ruim de forma alguma, é uma oferta mais ou menos. E como eu falei, assim como às vezes ouro não vale a pena você pegar ofertas medianas, essa aqui também é uma oferta mediana que provavelmente não valeria o seu dinheiro, já que isso aqui está custando 100 reais, certo? Agora, na sequência, terça das fichas mais uma vez. Não falamos sobre terça das fichas aqui, a gente só esquipa elas. E depois nós temos uma outra grande oferta desse mês de outubro, que é muito boa, que é o bando da Lady Sif com Apocalipse. E esse bando aqui vai custar 5 mil de ouro, então, para você que de repente vai pular o bando do Mobius, pode pegar esse bando aqui do Apocalipse tranquilo. Ele vai te dar 4 mil fichas de colecionador e 500 créditos. É um bando bem bom, gente. 4 mil fichas de colecionador é bastante coisa. 500 créditos, se você ouve, tipo, acho que é 10 níveis de coleção, não é praticamente nada. Você consegue dar um split infinito numa carta, legal. Mas 4 mil fichas é bastante coisa. É uma carta de pool 4 garantida. Pode ser, sabe, o seu Mobius, ou pode adiantar um Jeff, um Iron Legend, um Galactus, devido a que você está procurando, uma Nebula, de repente. Cartas que costumam demorar bastante para voltar nos depósitos em destaque. Então, normalmente, são os alvos que você vai querer. E como a gente demora tanto tempo para conseguir juntar essas fichas, esses bundles aqui são exatamente o tipo de oferta que você quer. Então, esse bando do Apocalipse aqui, com a Lady Sif, é muito bom. Ele está com selo de aprovação para você poder pegar também, certo? Agora, na sequência, nós temos aqui uma outra oferta, gente. E essa oferta aqui também é sensacional, porque você que gasta dinheiro no jogo, meu amigo, agora você está no céu. E você que não gasta muito, olha essa oferta aqui, gente. Se a outra oferta tinha um valor de triplo do um ano de aniversário, essa aqui tem praticamente o dobro, porque esse 3 mil de ouro, ele custa 225 reais, mas 25 dólares é 125. Então, você está ganhando 100 reais de bônus comprando a sua oferta. E ouro, como eu falei para vocês, é a melhor coisa que você pode comprar no jogo, porque você converte o ouro em outras ofertas que você quer mais para frente. Então, é 500 créditos que você ganha, uma variante muito legal da Real Cal, que infelizmente não é uma carta meta, mas é uma variante incrível do patch do Deadpool. E por 25 dólares, aí, né, 125 reais, você vai ganhar o equivalente em 3 mil de ouro, que seria 225 reais. Então, é um ganho muito grande. Em termos de dinheiro no jogo, eu vou pegar essa oferta e aquela de um ano também. Então, vai dar aí 30 dólares para mim nesse mês gastos. Talvez eu acabe pegando aquele bando da Magic, depende de como é que vai estar ali o meu orçamento nesse mês, que daria um total de 45 dólares. E olha que eu sou uma pessoa que gasta bastante no jogo, certo? Eu gasto bastante no jogo. 45 dólares, daria mais ou menos o quê? 200 reais, né? Por aí que eu acabaria gastando esse mesmo jogo. O que é um gasto meio abaixo do que eu costumo gastar, inclusive, comprando esses cosméticos e tudo mais e tal. Mas só nesse bando aqui da vaca, que vai me dar 3 mil, mais mil do aniversário, mais 1.500 da Magic, já tem 5.500 de ouro. E 5.500 de ouro já é o suficiente, por exemplo, se eu quisesse comprar esse bando aqui do Apocalipse inteiro, ainda sobra. Ou, claro, eu acabo também podendo guardar para as ofertas de novembro, que são bem boas e caras, ou até mesmo para um Natal. Então, pegue essas ofertas aqui de ouro. Estão com uma conversão muito boa. Bando da Magic, Bando da Vaca, um ano de Marvel Snap, são as melhores ofertas por dia. Nesse mês você não precisa de mais nenhuma outra, certo? Então, esse aqui da Vaca, com certeza, muito bom bundle. E aí depois nós temos aqui um Booster Pack também, dia 27 e 28. Esse aqui é porcaria. Esse aqui também é porcaria, né? Que é um bagulho misterioso aí, não vale a pena. Terça das fichas, mais uma vez, é um lixo. E aqui, basicamente, né? O penúltimo bundle, eu acho, nós temos aqui, então, por 30 dólares, 2.500 fichas, 800 créditos e uma variante meio esquisita da Wolfsbane. Então, o problema desse bundle é que ele é caro, né? Ele custa 30 dólares, são 150 reais. E beleza, você vai estar ganhando 2.500 fichas, que pode acabar adiantando aí uma carta legal para você, mas não está te dando ouro. Então, tipo, é só a carta que você vai pegar. Não vai pegar variantes especiais, não vai, tipo, avançar muito seu nível de coleção, não vai converter o ouro, né? De que você gastaria com esse dinheiro nessas outras ofertas. Então, é um bundle, realmente, com percentuais muito bons, né? A gente vê que, tipo, 30 dólares por esses 2.500 tokens está dentro da realidade aqui do jogo, que é bem cara, mais 800 créditos também. Mas, para ser sincero, esse aqui eu vou passar. E eu acho que eu recomendo, sim, que vocês passem também, porque parece ser uma oferta cara demais. E você já vai estar gastando dinheiro nas outras ofertas. Esse bundle aqui é tipo o bundle da vaca, mais o bundle de um ano de aniversário, só que, tipo, lá você ganha 4.000 de ouro e não sei o que, tipo, sabe? E aqui você está ganhando, beleza, as fichas, mas é isso. É uma variante meio palha. Então, eu não recomendo tanto esse aqui, mas se você gosta de gastar dinheiro no jogo, é uma das baleias, né? As whales que chama. Então, realmente, é uma boa oferta para você comprar, mas eu vou esquipar esse aqui, beleza? Agora, depois, basicamente, o último bando que nós temos é esse aqui, que é mais um bando misterioso de outubro, que vai ter variante, ouro e, claro, créditos. E eu sei que alguns de vocês compraram essa oferta aqui, inclusive, no mês passado, acho que teve ouro, né? Custava ouro, acho que 1.600 de ouro, um bagulho assim, para uma oferta parecida. E era mais uma daquelas ofertas medianas. Então, essa é mais uma daquelas ofertas medianas, R$100 por uma pixel e alguns créditos e um pouco de ouro. Temos ofertas de ouro bem melhor. Você não precisa gastar esse dinheiro. Então, o resumo do mês aqui, basicamente, gente, nós temos algumas boas ofertas em dinheiro, muito interessantes. Não precisa gastar tanto dinheiro assim para pegar as melhores delas, né? R$30 aí é meio que o seu limite, se você quiser pegar as duas melhores. R$45, se você quiser pegar a da Magic. Nós temos o bando do Apocalipse, que é muito bom. E, voltando lá para o começo, nós temos também o bando do Mobius, que é excelente, mas apenas se você ainda não tem ele como carta. Se você já tem ele, você pode segurar esse ouro aí, de repente, para uma outra oferta ou esperar para ver o que eles anunciam de Natal, que deve chegar quando vier o patch de Outubro. Talvez a gente já tenha as informações do mês de Dezembro. Mas é isso, pessoal. Fiquem atentos, continuem ligados aqui no canal, onde eu sempre estou fazendo guias informativos para vocês conseguirem extrair o máximo de valor dos recursos de vocês no jogo do Marvel Snap. Muito obrigado por terem assistido. Não esquece de snapar o like e se inscrever no canal para mais. E até o próximo vídeo. É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho